Música já vai apresentação comigo então e é com esse quase tombo desse imbecil quase me ralei todo ali agora a gente já começa mais um vídeo top aqui no canal se liga nesse vídeo muito louco que eu tô gravando para vocês enquanto tá falando aqui eu tô ralando pesado para você então deixa se inscrever nossas redes sociais e mano deixa aquele like para fortalecer a família galera como eu sou ganancioso eu quero aí 1500 likes aí para fortalecer a família para fortalecer a gente tá certo e fortalecendo a gente a gente vai ficar fortalecido e a gente vai fortalecendo os outros que não são favorecidos e rapaziada não esquece a gente tá chegando na meta de 200 mil seguidores falta pouco hein mano falta bem pouco a gente traz todo dia conteúdo novo para vocês um monte de carro a gente tá aqui desde as 8 da manhã já são duas horas da tarde então dá aquela força se inscreve ativa o sininho e segura essa intro pesada pega a foto e aí 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 Isso, ó, socado. Pega a foto. 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 Pega a foto.